Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Pichal.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Sam, I am. Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Arco Survival Envolved. Estou aqui com os mendigos. Fala aí mendigos. E aí, nossa senhora. Acho que o Vinícius caiu. Nossa, os mendigos aí. Olha lá, os mendigos roubando a internet dos vizinhos aí, cara. Desligaram o Wi-Fi e caiu. Obrigado a todo mundo que está acompanhando essa série. Ah, lag lag, velho. Estudei placa, eu dei como não acontece isso. Bom, eu estou na montanha, galera. Eu vou pegar um pouco de ferro, o máximo que eu puder. Com quanto de peso? E depois eu vou dar um... O cara voltou aqui. Qual? O cara que morreu? Olá, me matou por quê? Eu esqueci o meu nome. Não é uma... É o Bombado. Bombado? Bombado? Sai daí, Bombado. Vai morrer para a Sentry, cara. Bombado, galera. Veio visitar a gente e quando eu abri a porta para receber ele, ele voltou de tiro da Sentry, cara. Coitado, mano. Bombado, cara. Falou, senso, vacilão. Nós morremos de novo? Não, ele disse assim, quem que me matou? Eu falei, vem cá, vou te mostrar quem que me matou. Ele morreu? Não, eu não abri, não. É sacanagem. Ih, cara. Estou no topo da montanha, cheio de ferro aqui. Eu vou ter que descer. Eu vou ter que descer. Não tem jeito, cara. Porque os loot daqui, os loot daqui são... Deu a Nuna aqui, né? Os loot. Modificados. Bom. Prontos, galera. Alô, Akbar. Eu estava com medo que... Você sabe como eu descer muito rápido de paraquedas? Você sabe como que faz? Não. Bom, é o seguinte, cara. Tem um airdrop perto de você, hein, cara? Vai lá buscar, vai lá buscar. Roxo, cara. Disparam que modificado, vai. Nossa, está perto da mão, cara. Está perto ali, ó. Está na praia, debaixo de você, cara. Espera aí, eu vou lá ver. Eu estou vendo daqui. Aí, tu faz o seguinte, cara. Aí, tu faz o seguinte, cara. Enquanto estiver perto, assim, ó. Aperta espaço. Viu? Ah, eu estou vendo aqui o roxo. Nossa. Eu vi isso, hein, cara. Peguei o meu loot. Peguei o meu loot. Estou perto da base, cara. Tu caiu perto do airdrop? Sim, veio. Nossa, cara. Eu vi alguma coisa ali caindo. Era eu, cara. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu achei que ia funcionar, galera. Juro pro Deus. Cadê o airdrop? Caiu já, galera. Tá, já tirei. Ué, e agora? Como que eu vou achar minhas coisas? Sei. Ele estava onde? Estava aqui embaixo? Eu estou aqui nele. Onde que ele estava? Eu não estou nem te vendo, cara. Eu estou aqui onde que ele estava. Estava. Vou voltar meio que ele ali para baixo. Vou te mostrar onde estava. Tu já desceu tudo, já? Oi? Tu está onde? Eu estou aqui descendo para a praia. Oh, senhora. Você sentiu o contrário? Sim. Depende para onde tu desceu, cara. Saindo da porta, tu vai para a direita, é isso? Procura do lado de uma pedra grande, cara. Bem na frente, que onde estava o... Tu caiu atrás ou eu na frente dela? Não, atrás, atrás. Lá do... Lá do firme, não lá do praia. Alô? Oi. Uma quedinha. Uma quedinha. É igual a minha quedinha. A minha quedinha. Não, enquanto o vilã é a internet, aqui é energia. É mais para cima, vilã. Nossa. Aqui, eu já achei. Vai ficar aí perto, velho. Ah, para saber que não funciona, né, cara? Esse aqui não tenta. Acho que eu estava com velocidade muito alta, cara. Ó, tem uma miomi aqui presa, aqui, ó. Um miomi aqui, ó. Eu vou pegar aqui, tem um copo aqui, eu vou pegar um rádio aqui. É isso, vem cá. Desceu. Ah, eu estou perto, cara. Estou do lado da casa. Daquele outro cerdulo, ó. Ah, não. Deixa quieto. Deixa quieto. Ó, vou deixar o metal aqui, ó. E... Eu vou fazer agora uma forneice. Tem alguma pedra aqui ou não tem? Não tem. Vamos buscar a pedra, então. Deixa eu ver se eu tenho. Não. Ah, as melhores aventuras, cara. São sempre no começo. Vai ter vidro, nossa, ainda. Cadê o bombado? Não sei. Ele foi embora. Foi construir a casa dele perto da gente. Ele estava aí na porta quando eu caí. Mas eu não entendi a teoria do paraquedas que não funcionam, cara. Eu vou subir lá de novo, cara. Eu vou fazer o teste de novo. Mas dessa vez, eu vou bem reto e quase na metade do... Da distância da nossa casa, eu me solto. Para cair em cima do nosso teriado. Se eu morrer, já sabe que eu vou morrer aqui perto. Que é só visei. Industrial Grinder tem aqui, né? Tem. Eu acho que sim. Ah, está lá embaixo. Vamos ver o que tem modificado aqui. Industrial Grinder. Não tem muitas mudanças, não. Só Industrial Grinder, mesmo. O resto tudo é padrão. Aí, tem aquele loot lá do... Da Nunaq. Tem o loot. Achou alguma coisa naquele... Airdrop, cara? Ah, veio um rapaz que... Chorning, só. Boa. Não falam nada, né, cara? Falar que é bom, né? Fibra. É, eu também. Eu acho que eu estava muito baixo, cara. Estava indo muito rápido, baixo pra caramba. Aí, caí de cara. Boa pedrinha. Lag, lag. Lag, lag, lag. Agora, acho que eu já consigo dar uma... Uma gorila. Que gorila é o que, cara? É, ué. Eu vou deixar o gorila na frente aí. Guardião. Um bruto. Termina o teriado antes de pegar o gorila, ó. Seu preguiça. É, não. O louco. O cara levantou ele. Ele levantou o... Vamos. Vamos, soltou? É, só porque eu levantei não quer dizer que eu tenha carregado, né? Eu sou o homem do ferro, de ferro, cara. Homem do ferro. Tu é o homem de ferro, cara? Eu sou o homem do ferro, cara. Que derrota. Estou indo lá. Oh, oh. Moc, Moc. Então, quer dizer que você leva ferro até em Juá, né? Entendi. Como que é? Leva ferro até em Juá. Juá é uma cidade aí. O que é ele? O que é ele da Coca? O que é ele? Tá querendo ser engraçado ou tá querendo afastar seus amigos? Não sei. Bom, galera. Segunda tentativa do astro... Astronauta... Astronauta... Reprovado. Reprovado nada. Você já usou essa técnica? Já usou essa técnica? Ninguém usou essa técnica antes de mim, cara. Eu sou curioso, velho. São curiosos. Eu quero saber como que funciona essa técnica. Bom, vou pegar a airdropa e aproveitar isso aqui, né? Tem roupa de inverno, cara. Vou colocar ela. Caraca, eu tenho que ir ver isso, velho. Só falta a calça. Eles me deram um blueprint da calça, cara. Tá ridículo isso, cara? Nossa. Escalando montanhas. De cueca. Nossa, eu tô indo subir lá em cima. Sim. Isso é o que eu ia fazer. Nos começos. Nossa. Pensei que era só essa montanhazinha aqui em cima da casa. Não, vou passar pela casa dos malucos aqui de novo. Vamos lá. É tipo... Ih, cara. Ih, cara. Os pinos não estão mais aqui, velho. Olha lá de casa! Olha lá de casa! Olha lá de casa! Prevei de alguém morrendo. Olha o pão. Olha lá de casa! Não bate em mim, por favor! Eu só tô passando, tá? Eu só tô passando por aqui, subindo a montanha. Olha lá de casa. O tal do Mula. Ah, meu Deus do céu! Desenvolvido. Esse vinho é muito engraçado. Ele soltou do Mula. Passei, passei. Passei da Receita Federal. Sem pagar imposto. Olha o cara. Tá me seguindo, velho. Colocaram um escorpião na frente da porta, cara. Ah, meu Deus do céu! Eu tava escutando o barulho de alguém me seguindo, me seguindo. Vou pegar cristal aqui, galera. Tá agonhada pra eu pegar cristal? Vocês não estavam aqui na última parte que eu vim aqui, cara. Vocês não estavam. Vamos começar agora, então. Deixa quieto. Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Jesus! Jesus! Só quero ver aqui, porra. Um gato. Você foi mordido pelo lobo da neve, é? Pegou a raiva, velho. Ai! Nossa, o que é isso? Que é cesteria toda aí. Aqui, ó. Eu tenho um remédio pra você. Vem cá. Nossa, esse jogo da montanha, cara. Bom, vamos carregar bem o nosso inventário. Nossa, tá pegando muito metal aqui, velho. Caraca, que é isso? Nem parece 20x, cara. GG. Agora, teste. Ó, alguém ficar aí esperando o meu corpo? Se ele... Eu tô aqui. Não, por aqui não. Por aqui eu vou ficar preso, cara. É, vê se fica aqui perto da casa, mal. É, mas... Eu não sei exatamente onde que fica a casa daqui, cara. Eu tô no topo, velho. Mais ou menos. Vamos dizer, galera. Aqui, mais ou menos. Aqui, ó. Então, vambora. Eu acho que tu tá em lugar errado, hein, cara. Eu tô vendo nada aqui. É, eu tô longe ainda, cara. Tá maluco. Ó, tá vendo aquela pedra gigante na frente da... Mais pra cima? Tô te vendo aqui, tô te vendo. Tá me vendo? Tô aqui em cima. Tô bem longe, maluco. Aí, tô perto da casa? Assim, tô em cima da casa? Tá mais ou menos. Tô em cima da casa? Só passar agora em cima da casa. Teste de velocidade. Dois. Go. Nossa senhora. Deixar mais por aí, hein. Nossa senhora. Tá descendo muito rápido. Mayday, mayday. Mayday, seriado. Mayday, 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 mayday. Mayday. Mayday, mayday, mayday. Mas aí, cara. Pouso perfeito. Não quero mentir, não, cara. Pera aí. No. Ó, escorpião aí, vilão. Escorpião aí, vilão. Escorpião, escorpião. Ei, ei, ei. Ei, tá me travando, cara? Matei. Ó, me demanou. Ó, galera. Cocô. Caiu. Junto, cara. Eu morri cagando. Nossa. Pronto. Você viu? Pronto. Ô, tem um cara aqui, cara. É o bombado. Eita, vai mexer meu corpo aqui, cara. Não deixe isso não, cara. Não deixe isso barato. Ei, seus vacilão. Ei, seus vacilão. Eita, matuão. Acordou adormecida. Beleza, tô completo aqui, cara. Kit completo. Não, não. Por que vocês estão cozinhando nesse aqui? A metade do dom é da... É, ué. Beleza, tem mais 700 aqui, só falta madeira, cara. Madeira tem aqui. Vou pegar, vou pegar. Aqui é o que não falta. Prontinho. Lug. Nossa. Pronto. Está tudo pronto. Agora o que está faltando, sabe o que é? Uhum. Fabricator. E para isso, temos que... Na hora de... Para que? Não, mentira. Eu vou... Norte, gelo. Para que? Vou poder pegar a pérola. Pérola aqui debaixo da água, velho. Debaixo da água, debaixo da água. Sim, aqui do lado, cara. WTF? Não te ensinei isso nos vídeos. Assiste, né, maluco? Mas cada um tem só forma, né? Vai para o Norte, então, cara. Eu vou aqui na água, vamos ver quem chega primeiro. Tu está precisando de quê? Espera um vez. É só matar o bichinho aí, cara. É, cara. E ele que... Não precisa nem descer para o fundo. É Sinobay, cara. Deixa ele, deixa ele. E para o Norte. Vai para o Norte. Se você conseguir subir essa montanha sem morrer, já está bom, cara. Vai até o Norte. É, faz um negócio paraquedas aí que é GG. Paraquedas funcionam na água? Não sei. Precisa ter isso aí. Tipo, se eu descer, conseguir ficar numa altura boa e tirar o paraquedas em cima da água, eu morro? Não sei. Na hora de bater na água? Depende de como você cai, né? Cai com a barriga, com isso. Bom, eu não tenho muito oxigênio não, cara. Eu vou tentar pegar só daqui da praia mesmo. Aí, tem aqui na praia. Ih, vem sem... What? Tem pinguinho aqui, cara. Que loucura. Vem aqui. Nossa, é o lag. É o lag, tá? Tá, psiu. Oi, 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 oi. Toma uma peranha. Lixa. Esse cara tinha um amigo aqui, mas... Acho que eu não morro não, cara. Eu vou fazer um teste, um teste em um dia, cara. Hoje eu não vou subir de novo para descer até aqui. Tem que morrer de novo. É, vai, né? Morrer debaixo da água? É, é tenso, cara. Então não funciona, galera Recuperar depois de pular GG Não tem como recuperar E não é questão de velocidade não Porque assim que eu desliguei, liguei o outro Eu já tava descendo com uma velocidade Será que depende do preço? Será que depende do peso? Não sei Acho que não Vem cá seus vacilão Olha o canguru aqui de novo É o mesmo Eu peguei como que chama lá Cogumelo em O level 88 ainda Tem aero drop aqui Tem aero drop perto Será que os nossos amigos já estão equipados igual a gente? Não sei Será? Ah Ah, comp Eles não tem metal perto deles, cara É Eu vou ter que passar por aqui É É Das montanhas aí Das montanhas aí, cara Vocês vão? E aí, galera Veio o cara de águia aqui Eu vou vazar Ele nem pensou duas vezes Ele nem pensou duas vezes Falou Falou, cara Falou Vai embora aí Ele não falou Ai, cara Tá começando Tá pelado Vai Peguei Cadê os bichos? Nossa, cara Não tô achando nenhum bichinho Tu tá na água? Só que lá é o outro lado Eu vou descer um pouco para pegar petróleo também Será que eu consigo ir e voltar? Eu acho que não Deixa eu desligar esse negócio Cara, é bom pegar um golfinho pelo menos para isso Tomou esse golfinho aí, cara Matou ele Perdeu o golfinho Ai, cara Opa do Vinicius Ah Volta a base, volta a base Vou ter que sair bem daqui, galera Para ir reto Blubububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub Nossa, o lag me trolou e eu voltei sem oxigênio, velho Não, esse aí roubo, hein, jogo Já tô vendo aqui, morreu O canguru tava na praia, cara O canguru tá aqui na praia, velho Esse tubarão aqui, cara, tá doidão Bom, o negócio é descer daqui, ó, reto Pronto Prevejo alguém falando da estamina aí daqui a pouco Eu? Mas eu sou rápido, sou metade de flash Metade de flash? É, porque flash era mais rápido que isso, já tava no fundo Flash antigo Precisamos de petróleo, cara, pouco de petróleo Oh, ninguém pegou drop não, cara Ih, perigo, hein, cara Oh, perigo, hein, galera Oh, perigo Vou pegar o petróleo Vai dar bem pouco tempo pra voltar E não vai dar 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 Mas vou tentar subir o máximo possível Aguenta aí, cara, aguenta aí Vai, aguenta, cara, aguenta Você pode até chegar lá em cima, cara Se tu quiser Mas ele quer morrer Nossa, eu lag E o lag me mata Assim você me mata, lag Pronto Ih, morreu Eu morri Mas eu sei mais ou menos Onde que eu tô Se não cair lá no fundo de novo Não, não Ele tava flutuando Tava flutuando Mas isso aí é a técnica, galera Quando você não tem muito oxigênio Você vai Usa duas vidas O que é isso, cara? É malo agora Uma pra pegar E outra pra voltar Pegar O seu corpo O loot O loot Onde que foi que eu pulei? Peraí, deixa a estamina carregar Cadê? Vai mais pra cá, né? Ué Pegue aí Não foi pra cá, não? Não foi pra cá Por onde que foi? Por aqui? Tem certeza que foi flutuando Ou? Oi? Tem certeza que foi flutuando O teu loot? Ficou Porque eu não lembro exatamente Onde é como ir Não Não deve ser difícil De achar um corpo Um flutuando Não, meio do mar É mais pra esquerda, cara Não, acho que alguém pegou Meu macacão Ninguém pegou seu macacão, velho Cadê, cara? Cadê, cara? O arco O arco também Parece que tá bugadão aqui Dois Ei, seus vacilão Tô correndo Pior que a gente não tem prime, né? Matar um deles Não, mata os teus Que tem aqui em cima Não, tem dois aqui Tem um fraco e Nossa senhora Corre aqui, velho Eles tão indo embora Já tô indo Já tô indo Vai conseguir desmaiar ele na porrada Tá aqui, tô aqui Atira no cara Atira no cara da esquerda Da esquerda, cara Esse aqui é pra matar Ah, cadê? Ah, tá aqui Ah, saiu Nossa Tá muito longe Bom, é isso aí, galera São as aventuras dos noobs aí Se você gostou Não se esqueça De deixar seu like Adicionar os favoritos E deixar um comentário E se vê no próximo vídeo Tchau, mendigos Falou Falou Um abraço E seja feliz Don't stop Don't stop Buddy rock Buddy rock Transcrição e Legendas Pedro Negri